Em Andradina, policiais rodoviários do Tor apreenderam ontem à noite quase 30 quilos de maconha. A apreensão foi feita na rodovia Marechal Rondon após um carro tentar fugir pela contramão na saída de um posto de combustíveis. A droga estava espalhada nos forros laterais e dentro do tanque de combustível. Ao todo, foram encontrados 31 tabletes de maconha. O motorista de 36 anos disse que pegou a droga em Campo Grande e a entregaria em São Paulo para quitar uma dívida de R$ 3 mil que tem com o traficante. No carro ainda estava uma mulher dele e a filha do casal, de apenas um ano e oito meses. A fisioterapeuta disse que não sabia da droga, mas na bolsa dela foi encontrado um tablete de maconha. É uma postura muito comum, né? Quando a casa cai no linguajado dos bandidos, sempre tenta jogar a culpa para alguém, para essa pessoa assumir sozinha. Mas a polícia conseguiu ali, na hora da revista, encontrar mais um tablete. A casa caiu para ela também, né? O homem fica à disposição da justiça na cadeia de Pereira Barreto. Já a mulher dele foi para a cadeia de Lavínia. A criança ficará sob os cuidados do Conselho Tutelar.